Nesta aula eu vou apresentar o recurso View Injection, injeção de dependência nas views. A AspNet Core introduziu um recurso chamado View Injection, que permite injetar dependências em uma view usando a palavra-chave inject. Anteriormente, para recuperar os dados em uma view, nós precisávamos passá-lo a partir do controlador, usando as propriedades do controlador como View Bag, View Data ou as propriedades do Model, como já mostrei nas aulas anteriores. Na AspNet Core, essa terapia ficou bem mais simples usando a diretiva Inject, que permite injetar as dependências diretamente na view e recuperar os dados. Isso pode ser útil para serviços específicos de uma view, como localização ou dados necessários apenas para preencher alguns elementos da view. Agora, você deve ficar atento em tentar manter a separação de responsabilidade entre os controladores e a view. Lembrando que, na maioria das situações, os dados que as suas views vão exibir devem ser transmitidos pelo controlador. A sintaxe utilizada é arroba inject, o serviço e o nome que vai identificar o serviço. Inject é a diretiva para injetar dependência, serviço é a classe de serviço que você cria para injetar, e nome é o nome da injeção do serviço pelo qual nós vamos poder acessar os métodos do serviço. Agora, eu já falei da injeção de dependência, apenas lembrando que a injeção de dependência vai realizar duas tarefas básicas para você. Ela vai instanciar o objeto do serviço e fornecer para os controladores. Então, as dependências vão poder ser injetadas por meio da injeção de construtor ou injeção de propriedade. No nosso caso aqui, nós vamos usar o construtor. E a injeção de dependência também vai lidar com o tempo de vida do objeto injetado, ou seja, quando criar e descatar o objeto. Aí, eu já falei também, mas eu vou apenas lembrar que existem quatro modos de vida de um serviço injetado. O Singletal, que é um objeto do serviço, ele é criado, nesse modo ele é fornecido para todas as requisições. O Scoped, um objeto do serviço, ele é criado para cada requisição. No Transient, um objeto do serviço é criado toda vez que o objeto for requisitado. E numa instância onde você é responsável por criar um objeto do serviço. O Framework, então, ele vai usar essa instância no modo 5. Então, agora eu vou mostrar um exemplo de View Inject. E primeiro eu vou usar o Visual Studio 2017 usando o update 15.3.3, tá? E depois eu vou mostrar a mesma coisa no Visual Studio Code. Basicamente, é muito simples. Eu vou criar o serviço, eu vou criar o projeto, criar o serviço, registrar o serviço e injetar o serviço na View. Então, nessa aula eu vou iniciar com o exemplo usando o Visual Studio 2017. Então, eu estou aqui com o Visual Studio 2017 aberto. Eu vou clicar aqui em Create New Project, Visual C Sharp, Web e vou marcar AspNet Core Web Application. Vou selecionar uma pasta aqui onde eu vou criar esse projeto e eu vou colocar aqui, AspNet Core View Injection. Vou selecionar aqui o AspNet Core 2.0 e vou marcar o projeto Web Application Model View Controller, que vai me criar um projeto AspNet Core MVC com views e controladores. Não vou habilitar o suporte ao dock nem usar a autenticação. Vou dar um OK e o meu projeto vai ser criado. Está aqui o meu projeto. Vamos lá na Solution. Vou fechar esse aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar o projeto e agora eu vou criar o serviço. Então, eu vou aproveitar a estrutura que já foi criada, que eu já tenho um controlador Home, eu vou usar esse controlador. Eu tenho a pasta Models, eu vou usar essa pasta Models e para me criar o serviço, eu vou selecionar o meu projeto aqui e na opção Project, vou selecionar New Folder e vou criar uma pasta chamada Services, onde eu vou criar o serviço, apenas para organizar o meu projeto aqui. Muito bem, agora eu vou definir um serviço. O serviço aqui, como exemplo, eu vou usar um serviço bem simples, para você ver como é que funciona. Então, eu vou selecionar a pasta, vou dar Project e vou selecionar Add Class. E vou chamar aqui, TeamService, TeamService. Criar uma classe aqui. E aqui, nessa classe aqui, eu vou apenas criar um método que vai retornar uma lista de string. de string, opa, de string, que eu vou chamar GetTimes. E aqui, eu vou criar uma nova lista de string. E vou definir alguns times aqui do Campeonato Brasileiro, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Corinthians. Vou colocar, eu peguei isso aqui de uma tabela, eu não sou muito ligado em futebol. E eu peguei uma tabela aqui de classificação, vou colocar os cinco primeiros Santos. Flamengo, tá bom, mais um. Flamengo. Opa, aqui não tem esse E, né? É new. Então, tá aqui a minha, o meu serviço. É um serviço simples que retorna uma lista de string, representando alguns times de futebol, tá? Eu vou criar um outro serviço aqui, tá? Só que, para isso, eu vou ter que definir uma classe na pasta módulos. Então, eu vou na pasta módulos, vou selecionar uma nova classe. Vou chamar ela de Estado. .cs. E nessa classe, eu vou fazer a seguinte. Eu vou definir duas propriedades. public, string, o nome do estado, né? Public, string, a sigla do estado. E eu vou criar um construtor da setor, tab-tab, né? E nesse construtor, eu vou receber duas strings. A sigla e o nome. E eu vou atribuir aqui as minhas propriedades. Muito bem. Tá aqui uma classe com um construtor, onde eu recebo o nome e sigla e atribuo as propriedades. Tá na pasta módulos. Então, agora, na pasta service, deixa eu fechar isso aqui. O estado, né? O service também. Na pasta service, eu vou criar uma outra classe, que eu vou chamar de estados service. E aqui, eu vou retornar, eu vou criar um método aqui, né? Public list. Vai retornar uma lista de estado. Que eu vou chamar de get estados. Então, eu vou retornar uma lista, né? Na minha classe estado. E aqui, ó, new, eu vou passar alguns estados aqui. Deixa eu referenciar a classe aqui, né? Tá na pasta módulos, tá? Então, aqui eu vou passar no construtor, vou colocar aqui. Três estados do Brasil, tá? O nome e a sigla. Vou colocar uma vírgula, vou copiar e colar. Mais um, quatro. Vamos colocar São Paulo, Rio de Janeiro. Minas Gerais. E Paraná. Pronto. Então, eu tenho dois serviços aqui para mim poder utilizar. Estados, que vai me retornar uma lista de estados. Opa, aqui ficou faltando ponto e vírgula. E uma lista de times. Muito bem. Então, já criei os serviços. Agora, eu vou registrar o serviço. Para mim, registrar o serviço, o registro é feito aqui no método Configure Services da classe Startup. Então, eu tenho aqui que definir o serviço que eu vou utilizar e o modo. Vamos rever aqui. Eu posso usar qualquer um desses modos. Então, eu vou usar aqui nesses serviços o modo transiente. Então, eu vou aqui em Services. Add. Então, aqui eu vou definir o Ad Transiente. Deixa eu ver aqui. Services. Ad Transiente. E vou definir o serviço. Por exemplo, primeiro, Times Service. Aqui, então, eu tenho que referenciar o serviço aqui. Ele está na pasta Services. Muito bem. Está aqui o meu serviço. E agora, eu vou utilizar. Vou fazer injeção navio. Para fazer isso, eu vou aqui na pasta Home, na View Index, e vou usar essa View. Então, eu vou comentar todo esse código aqui que está nessa View. Porque, se não, ela vai me trazer um montão de coisa e eu quero apenas exibir os dados que eu vou estar injetando. Então, para mim fazer a injeção, eu dou arroba, injecte. O nome do projeto, vou aqui em Services e vou aqui em Estado Service. E vou fazer a mesma coisa com o serviço Team Service. Então, eu já fiz a injeção. Então, agora eu vou utilizar. Então, aqui apenas para mostrar alguma coisa, eu vou colocar aqui. Asp.net.core View Injection, como H1. Vou dar um HR. E agora, vou exibir. Primeiro, eu vou exibir lista de times. Então, vamos lá. Para exibir a lista de times, eu estou usando o código HTML bem simples. Eu vou dar um for it. VAR nome in. Então, aqui, quando eu fiz a injeção de dependência, eu defini. Vamos ver qual é a sintaxe utilizada. Apenas para eu definir o serviço. Agora, eu tenho que definir um nome que vai identificar. Porque com esse nome é que eu vou acessar os métodos do serviço. Ficou faltando isso. Então, vamos colocar aqui. Estados e aqui times. Então, como eu quero exibir times. Então, times. Olha lá. Get times. E aqui, eu tenho que usar o Razer, né? Arroba nome. Então, aqui, eu vou exibir os times. Tá? E aqui, eu vou exibir os estados. Eu vou dar um... Um BR. Outro BR. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Estado. E aqui, ó. Eu vou usar... Eu vou dar um HTML. Vou usar um HTML helper. Um drop-down list. Simples. Né? Que eu vou chamar de estado. Vou dar uma vírgula aqui. Então, aqui eu vou obter... Olha lá. O get estados. O nome que eu declarei para identificar o serviço. Obtenho o método do serviço. Get estados. Aqui, eu vou dar um... Select. E... Expressão lambda, né? New selected list item. Isso aqui é a sintaxe do HTML drop-down list. E aqui, o texto que eu vou querer exibir, né? O text. O nome. E o value. A sigra. Para ficar mais visível, deixa eu jogar isso aqui para baixo. Sigra. E vou jogar isso aqui para baixo também. Acho que está dando para visualizar, né? Muito bem. Olha. Então, aqui eu fiz a injeção na view dos meus dois serviços. E aqui eu estou, através do nome do serviço times, obtendo o método getTimes do meu serviço. Olha lá. GetTimes. E, através do nome para identificar o serviço estados, eu estou obtendo o getEstados e vou exibir no drop-down list. Certo? Vou colocar um HR aqui também. E um BR. Muito bem. Só que quando eu executar isso aqui, você vai ver que vai acontecer um erro. Então, lembrando que o mapeamento está definido aqui. HomeActionIndex. Então, o controlador Home vai acionar a ActionIndex e vai retornar a ViewIndex, que vai usar a injeção de dependência na View aqui. Só que aqui vai acontecer um erro e eu vou mostrar o porquê. Então, vamos lá. Vamos executar. Ele vai levantar. Esses erros é um probleminha que está tendo com essa nova versão da Aspenet Core. Algum conflito que ele está tendo, mas ele não afeta o projeto não. Está aqui o navegador. Ele vai levantar. Olha lá. Aconteceu uma exceção durante o processamento da requisição. Olha aqui. Estado Service tem que ser registrado. Então, o que aconteceu? Eu, de propósito, aqui no Startup, registrei somente o Teams. Não registrei o serviço do Estado. Então, eu vou parar a aplicação. Se você não registrar, vai dar esse erro. Então, vamos lá. Services. Ad Transiente. Estados Service. Certo? Agora sim. Agora, quando executar, ambos os serviços vão ser injetados na View. E eu vou ter... Ele vai exibir a relação dos times e vai exibir uma lista suspensa com o nome dos Estados. Então, agora vamos executar novamente. Vou abrir aqui já. Aqui, você viu que deu o erro porque ele deu uma... Que o serviço não estava registrado. Então, é importante registrar o serviço. Então, agora vamos à execução. Olha aqui. Lista de times e o Estado. Os Estados definidos ali. Então, é assim que funciona a injeção de dependência nas Vios ou View Inject. Então, é um recurso interessante que você, sabendo usar, pode te ajudar em muitos cenários. Então, na próxima aula, eu vou mostrar como fazer a mesma coisa usando Visual Studio Code. Então, até a próxima aula.